Arranjar um grande amor Que brincadeira que eu tô meio tontão, 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 tontão Eu sou mais quem não é, todo homem fica tonto quando ama uma mulher Tontão, 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 tontão Eu sou mais quem não é, todo homem fica tonto quando ama uma mulher Ela é mesmo um encanto, ela é beleza pura Feminina cem por cento, um espanto, uma loucura Dizem que é muita areia pro meu pobre caminhão Eu compenso a desvantagem, fazendo várias viagens Sou feliz sendo tontão, 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 tontão Eu sou mais quem não é, todo homem fica tonto quando ama uma mulher Tontão, 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 tontão Eu sou mais quem não é, todo homem fica tonto quando ama uma mulher Eu converso com o espelho, ando falando sozinho Vivo sonhando acordado, pensando no seu carinho Eu não ligo se os amigos, vem fazendo gozação Porque se eu desgrudo dela, eles estão na paquera Doidinho pra ser tontão, 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 tontão Eu sou mais quem não é, todo homem fica tonto quando ama uma mulher Tontão, 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 tontão Eu sou mais quem não é, todo homem fica tonto quando ama uma mulher Eu sou mais quem não é, todo homem fica tonto quando ama uma mulher